Vamos, Michelle, lá em cima! Vamos, vamos! More calmo, uma salmo! É bom, tá bom, tá bom, vamos! Pedra! grape! Então vamos Ricardo. Um vença. Um vença de novo Boa vamos. Um vença. Um vença. Um vença de novo. Um vença de novo. Um vença de novo. Vamos embora. Desculpa. Um vença. Muito bem, Ricardo. É isso? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Isso, Bastião! Muito bem! Muito bem, Bastião! Vamos, Bastião! Vamos, Bastião! Vamos, Bastião! Vamos! Vamos, Ricardo! Vamos! 2, 3, 3! Vamos, Bastião! Vamos, Bastião! Vamos! Vamos, Bastião! Vamos, Cotaio! Vem, Bastião! Vamos! Obrigado. Acelera. Vamos, Michel. Vamos, Michel. Vamos, Peppa. Vamos, Peppa. Vamos, Michel. Vamos, 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 vamos. Vamos, Peppa. Vamos, não deixa, não deixa Não deixa, Ricardo, não deixa Não deixa, não deixa Nossa, nossa Vá, vai Vamos, Eric Vamos, Eric, de cima dele Vamos, Ricardo, vamos Não deixa, não deixa Weisstên, não deixa, não deixa Oração Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos 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 Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos Vamos lá! Vamos! Vamos! Vamos, vamos! Repetra! Repetra! Vamos, nós, vamos! 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 Boa noite! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Pega no jogo, Dara, pega no jogo, vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Boa noite, boa noite. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?